Vamos falar ainda da nossa região aqui da cidade de Arcos. Três suspeitos de 24, 27 e 32 anos foram detidos e drogas foram apreendidas na cidade de Arcos. A polícia militar recebeu denúncia de que um homem de 32 anos estaria realizando o tráfico de drogas. Diante das informações, os militares foram até as imediações da casa do suspeito e observaram a movimentação do local. Bem, os militares viram o momento em que um carro chegou, dois passageiros desceram e entraram na casa. Poucos minutos depois, os dois indivíduos retornaram para o veículo e foram embora. Outra equipe policial conseguiu abordar o veículo e durante buscas, a PM encontrou na cintura de um suspeito de 24 anos duas barras de maconha. Ele contou que juntamente com outro suspeito, um de 27 anos, eles compraram as drogas com o primeiro homem. Que suspeita aí pelo tráfico por cerca de dois mil reais. Diante das informações, militares se aproximaram da casa do suspeito de realizar o tráfico de drogas. Ao se aproximar da janela de um quarto próximo ao muro, um policial viu o morador dormindo em uma das camas e um pacote com oito barras de maconha ao lado do suspeito. Além da maconha, uma porção de cocaína e uma balança de precisão foram encontradas no local. Assim, a polícia militar deu voz de prisão ao morador. Os três suspeitos foram detidos e levados para a delegacia de polícia civil juntamente com o material apreendido.